Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí, vocês estão vendo aí o nosso presidente sendo bem recebido aí no sul da Bahia, no local que foi bastante atingido aí pelas enchentes aí das fortes chuvas que deu aí no sul da Bahia, acompanhe o vídeo aí, compartilhe vocês vão ver aí o pessoal expulsando aí o jornalista da Globo aí, chamando de Globo Lixo, acompanhe o vídeo aí, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, assista Oi, você é Neto Carleto, você é Rui Costa Vai, 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 vai Não deixa, não deixa, não deixa passar, não deixa muito pra fora Vem, não faça ninguém 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 Vem, não faça ninguém